E de viva de Cristo Jesus, e de nas bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo, nós de amanheces de mais um dia. Um dia de muita alegria, de muita gratidão, de passarada cantando, de anunciando de novo dia. De nós, estás muito satisfeito, porque Jesus é muito bom para nós. E a cada dia, Jesus te mostra o caminho, de a verdade, de a vida para de nós. E de nós, de tudo, tem de livre arbítrio, para de seguir de a vida, ou de seguir de a trigibulação. De seguir de a vida, é de viver com de simplicidade, com de amores no coração, com de caridade, e de desapego, de deixando de fluir as coisas, de de acordo com o Pai Celestial, nos freios da oração, e de no freio da disciplina, e de no freio das obediências a nossos e Senhor Jesus Cristo. de forma de que, de as receitas, de já estar de tudo de pronta, de é só de nós de seguir, que de dar tudo de certo. De levantar com Jesus, de na força de oração, de deitar com Jesus, de na força de dar gratidão, e de caminhar com Jesus, nas forças de dar fé, e das de sintonia espiritual. E de louvados e sejas de nosso Senhor Jesus Cristo, de Fiarado, de pra sempre, de sejas de louvado. Se Jesus é por nós, quem serás de contas de nós? E de vivas de Cristo Jesus. E ficas de aqui, de gratidão, de de negovéi, por este ano, de de 2014, que de vais de findando, de no canto, de das de passaradas, de anunciando-se de novo de 2015, de anunciando-se de novos de anos, novas esperanças. De louvados e sejas de nosso Senhor Jesus Cristo. Pra sempre, de sejas e louvados.